Música 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 oIsh, agora você pode ver isso? Vamos ver que um fogo está fazendo pular. Ele está nele escutando. Há aqui uma mon faults. Aqui estão apenas vocês. E agora você pode ver isso? Esse fogo está surgindo. E tem daqui, você pode colocar aqui. Eu não tenho apenas que o fogo está desvindo. O que é isso? Eu não sei bem. Em cada lugar é diferente, mas é diferente. É diferente. Mas você vai ficar muito diferente. Muito bem. Muito bem. O resto é que não se esqueçam. Mas não se esqueçam. Mas não se esqueçam. nessa parte aqui. É uma coisa muito importante. E aqui. Aqui é isso. Aqui. 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 onde as mãos teria sido fães, devem ser muito forte. Eu acredito que a juíba é muito maior. A juíba é tão grande, a calia érta toda a terra, a juíba é tão grande, que todo mundo de marcaram. ettando a juíba bem, a barra é muito lento vai é que tem um dança o que é que é uma janela o que é isso aí para todos nós não sei que nada não é que isso que a ver 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 a gente vai viver o 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